Oi gente linda, tudo bem com vocês? Família maravilhosa. Meus amores, eu vim aqui na minha rocinha pegar uns milhos para a gente estar cozinhando, comendo, fazendo alguma coisa. Cheguei, os porcos tinham entrado, tinham comido quase todos, mas assim as que ficaram, vou pegar aqui e vou estar fazendo uma receitinha com vocês. Outra receita é diferente, com milho verde. Gente, milho verde dá muita receita, vocês sabem disso. E eu tenho uma fantástica, fazer que nem o tiririca, fantástica. E aí nós vamos colher todos os restinhos que tem e vamos lá fazer essa receitinha. Quando nós chegar em casa, nós vamos estar fazendo ela. Aí gente, então vamos lá colher esse milho. Mas, me esqueci de falar, gente, para quem está chegando e ainda não me conhece, o meu nome é Raí, do vlog da Titia Raí. Se inscreve no canal, deixa seu likezinho aí para estar fortalecendo o canal. E vem fazer parte dessa família linda que cada dia cresce, que eu esqueci de falar, mas seja muito, muito, muito bem-vindo, viu, gente? Aí vamos estar colhendo esse restinho de milho. Gente, olha só o que os porcos fizeram com a minha rocinha. Acabaram com tudo, gente, comeu tudo, ó, que tudo tinha milho. Imagina aí, ó. E pior que os porcos nem é meu, gente, é do meu cunhado. Mas fazer o quê, né? Comeram tudo, comeu abóbora, comeu o que tinha, deixou só o mato. Que bagaceira, gente. Derrubaram tudo, gente, ó. Comeram tudo. Alguma espiga que ficou. Aí como está acabado com tudo, eu faço isso, ó. Viu? A gente vai derrubando os que que ficaram. Colher todos e derrubar, ó. Fazer o quê, né? E o pior que está chovendo. E eu estou com medo de mohar aqui a câmera do... Da mulher, ó, gente. Mas não deixou nada. Nada, nada. Vocês lembram daqueles pezinhos de mamão que eu mostrei para vocês que ainda não tinha mamão? Olha as condições que eles estão, ó. Olha aquele outro. E olha aquele lá de dentro, ó. Aí tem mamão, gente. E agora eu vou correndo para casa porque a chuva chegou. Cheguei, gente. Eu vim correndo. Peguei só duas bajinhas de feijão. Peguei o resto do milho e a chuva chegou. E eu vim correndo para casa. Olha, ó. Agora eu vou ter que esperar a chuva passar para eu poder voltar novamente para terminar de colher lá o milho e o feijão. Saí de casa estava seca e sei que aqui também estava. Não está, não, gente. Está chovendo bastante, ó. Muito bonito. Mudei de ideia aqui, gente. Não vou mais colher milho, não. Vai coçar. Dá coceira. Aí eu vou fazer isso. Aí eu vou fazer isso, ó. E vou colher. Vou pegar umas goiabas ali. Bora lá comigo? Olha, gente. Olha, gente. O tamanzinho desses pés de goiaba, ó. E ele se carrega bastante. Outro dia eu colhi e não gostei para vocês. Mas agora eu vou pegar de um pé maior que tem aqui e aí eu vou estar mostrando. E a chuva está caindo. Mas eu estou com o chapéu. E aí eu vou pegar o chapéu. E aí eu vou pegar o chapéu. E aí eu vou pegar o chapéu. Pronto Ó Tá, mãezão Pra levar pra casa Vou fazer suco Gente, o tanto de mamão maduro Ainda vou colher esses mamão Só pra vocês verem que quando eu chego aqui tem muito picolheiro Ainda vou pegar essas alfaces aqui Olha o tanto, gente Como é que não tá isso aí, ó Ainda vou colher elas ainda Aqui eu planto tudo, até minhas 11 horas estão aqui bonitas E é porque já tá de tarde, mas aí tava cheio de flor Aí eu vou colher Assim que passar a chuva E olha esse pé de pimenta também, ó Como é que não tá aqui de pimenta Assim que passar a chuva, eu vou colher tudo Depois me fuder Tá levando tudo pra casa Olha aí, gente Colhi a alface Colhi o milho Gente Peguei uma chuva Olha as condições que o cabelo da mulher ficou Já sequei, mas tá quase do mesmo jeito Aí agora É cachorro, desceu valente Aí agora eu vou Ficar na boca, rapaz Deixa eu conversar aqui com as meninas Agora eu guardei as alfaces ali O milho E agora eu vou tá botando comida pra galinha Depois Vou juntar umas acerolas E vamos lá Eu trouxe um pouco de Resto de comida E vou colocar pra elas aqui Tchau 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 Eu boto comida pra minha galinha Aí fico com dó Que as galinhas do meu cunhado Ficam espiando Aí eu vou levar pra elas Fico com dó Olha a galinha querendo passar Que aqui é cercado Aí as galinhas Ficam Olha aí Gente Pois é gente Eu disse que vinha juntar as acerolas Aí chega aqui ó O dono já tinha juntado tudo Mas não tem problema não Juntou porque tava com necessidade né gente Eu ainda tenho um pouco lá em casa Ainda tem problema não Aí daqui eu vou dar uma volta ali no açude E aí vamos lá comigo Olha aqui gente Eu nunca na minha vida tinha visto isso Isso aqui é a cacto É Ó Olha Olha Se isso aqui for cacto Vocês me dizem Me fala aí nos comentários gente Se é Porque Tá aparecendo ó Eu não sei se é não Mas Ó Nunca tinha visto na minha vida Faz tempo que eu ando por aqui Tá aparecendo sabe o que? Aqueles pés de pitaia Parecendo pé de pitaia Mas não sei se é não Olha aí gente Eu vim aqui E pensando que já tinha secado aqui Essa parte Que era pra gente tá pescando Eu sempre venho aqui olhar Porque quando essa parte aqui seca Que fica só aquela outra parte acolá Aí dá muito peixe Mas na onda tá tudo cheio ó Aí daqui eu vou voltar E aí Era só isso mesmo E quem chegou até aqui Meu muito obrigado Beijo no coraçãozinho de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau